Que 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 não Que 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 não Ei Al Capone Vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego No imposto de renda Ei Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nego Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar o Estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego Chicago não aguenta Cuidado aí, Al Capone, menina Ei, Al Capone Vê se te emenda Já sabem do teu furo, meu nego No imposto de renda Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra Compre um carro e vá embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego Assim, dessa maneira, nego Chicago não aguenta Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo E conheço a história do princípio ao fim E conheço a história do princípio ao fim E conheço a história do princípio ao fim